No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a greve dos roteiristas de Hollywood, a maior greve desde 2007 e ela tem tudo a ver com tecnologia e com inovação. Um dos aspectos que está sendo debatido é justamente o uso da inteligência artificial nos roteiros. Então o que acontece é o seguinte, os roteiristas têm uma série de demandas, são 20 demandas, então não é simplesmente uma causa específica e isolada, mas é interessante ver esse relacionamento com a inteligência artificial e com a tecnologia de um modo geral. O que está acontecendo é que os roteiristas antigamente entregavam um roteiro por ano, por exemplo, os roteiristas de série, então eles tinham um período para construir os roteiros, aí a série ia ser produzida, filmada, ela era lançada e tudo mais, depois você tinha o feedback do público, era renovado ou não, e o que está acontecendo é que agora tem um uso de dados de uma forma muito mais intensiva, então o que acontece é que plataformas como Amazon, como HBO, Netflix e tantas outras, e a Disney, elas sabem com uma assertividade muito maior o estilo da série, então é muito menos um processo de elaboração daquela forma romântica como era e agora é muito mais orientado a dados. O que acontece também é que como esse volume de produção aumentou muito, os roteiristas não estão lá dedicados a uma série, então uma das reclamações é que o volume de trabalho e o tempo foi muito comprimido, então o roteirista que é contratado por uma dessas plataformas, porque eles passaram a produzir conteúdo de forma muito vertical, a demanda aumentou muito e o preço caiu, ou seja, a remuneração caiu, e aí chega chat GPT, inteligência artificial e aí tem uma série de desdobramentos, a primeira delas é, os roteiristas estão reclamando que a IA já está sendo usada, que ela está ocupando o espaço deles, que os roteiros estão ficando cada vez mais parecidos entre si, e tem uma cláusula bastante interessante, que é a cláusula de revisão, porque o que acontece, os estúdios estão gerando alguns roteiros usando o IA e os roteiristas, na verdade, estão sendo contratados como revisores e não mais como roteiristas, e aí o ticket é ainda menor, então tem toda uma disputa para que os roteiros não sejam criados por IA e que eles não sejam considerados simplesmente revisores, eles querem ser criadores, e um outro item que está em disputa é a questão de usar roteiros criados por humanos para treinar as máquinas. Bom, posto tudo isso, o cenário é esse, qual que é a minha visão a respeito do assunto? Sinceramente, inevitável. Então é chocante, impressionante, por um lado perceber que em tão curto espaço de tempo, os roteiristas achavam que a IA não teria capacidade para produção de conteúdo, e agora eles já estão pleiteando uma remuneração melhor como revisores, só para ter uma ideia de quanto as coisas avançaram num curto espaço de tempo. A segunda coisa, o que essa greve, no final das contas, vai causar? Vai causar um interesse e uma exploração ainda maior por parte dos estúdios, porque, afinal de contas, os roteiristas, nesse momento, estão basicamente paralisando a indústria. Então tem várias séries, vários filmes que já estão com atrasos em virtude disso, ou seja, eles têm um poder de barganha de conseguir causar essa paralisação. O que os estúdios vão tentar fazer? Eles vão explorar ainda mais as potencialidades da IA justamente para não ter essa fragilidade no futuro, não ter atraso de cronograma, não ter essa barganha do lado dos roteiristas. Então os roteiristas, me parece que nesse momento, o que eles vão conseguir fazer é acelerar ainda mais a utilização da inteligência artificial. O que eu acho disso num panorama mais amplo? Vai ser inevitável e a IA funciona bastante bem, possivelmente não para a criação como um todo, mas vai ser uma ferramenta interessantíssima, assim como qualquer área de atuação, para ser uma espécie de copiloto, para poder potencializar a construção dessas narrativas. E o argumento de que os roteiros podem ficar muito parecidos entre si, bom, rapidamente nós teremos uma resposta, porque quem dá o feedback, como em tudo também, é o consumidor final. Então se os consumidores, se os espectadores passarem a interagir menos, passarem a gostar menos desse material que vai estar sendo produzido, rapidamente as plataformas vão saber disso. E também acredito que quanto mais tiver presença de IA e mais roteiros feitos por IA, mais nós vamos valorizar os grandes roteiristas, os grandes cineastas, os grandes atores, os grandes produtores, justamente porque eles se diferenciam não pelo uso em si da tecnologia, claro que grandes profissionais utilizam tecnologia, mas o seu grande diferencial são justamente os aspectos mais humanos. Ou seja, a IA vai ter um impacto não só na indústria cinematográfica, como em qualquer setor, e isso vai elevar a barra da necessidade daquilo, da componente humana que a pessoa consegue trazer à mesa. Ou seja, qual é a contribuição humana que ela consegue fazer, que é distinta daquilo que a máquina é capaz de criar. Ou seja, essa greve aconteceu rápido, pensando na data de lançamento do chat GPT e de inúmeras outras ferramentas, que tem um impacto na produção audiovisual, das animações e tudo mais. E no final das contas não tem nada de tão novo nisso. Basta lembrar que até não muito tempo atrás havia uma disputa gigantesca em aceitar se os filmes de animação feitos por computador poderiam concorrer ao Oscar. Uma questão que hoje, obviamente, é completamente pacificada e soa bizarra, mas, não mais do que 15 anos atrás, esse debate era muito acalorado. Se esse tipo de filme feito com computador, lembrando lá dos primeiros Toy Stories e outros filmes, esse debate também aconteceu lá na década de 90. Ou seja, cada vez que vem uma geração nova de tecnologia, ela causa esse distúrbio, provoca essas discussões, e um tempo depois nós vamos perceber que basicamente isso é inevitável e vai fazer parte da nossa vida e da nossa atuação profissional. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti